Oi, eu acabei de falar pra galera que eu tinha certeza que iam banir Fiddle e Riven, dito e feito, velho. Que parte, viu? Você do outro lado daí. E eu ganhar essa partida aqui, eu pego o top 1 na sala do vídeo de novo. Brabo, vambora. A Mumu, então. A Mumu Granada, velho. A Mumu Mascarado, tá? É o Tatu lá de novo. Os Pro Players que baniram Fiddle e o Riven, galera. Não, não é pra você, velho. Não, não, não. De novo não, velho. De novo não, velho. 5 Pro lá. Mano, que medo é esse, velho? Que medo é esse, família? Mano, aí os caras falaram, ó, tem 5 Pro Players lá. Alguém faz a boa. O cara quer que alguém dá dodge, velho. Meu super, ele é covarde, mano. Covarde, medrosos, mano. Ah, o top 1 é o Telas que tá contra? Ó, se o Dudu ganhar, ele vira top 1 do servidor, hein, galera. Vamos fazer essa por ele. E se eu jogar a live toda, Dudu, imitando a Mumu? Vou fazer galinha. É? Não, para com isso, meu filho. Pelo amor de Deus. Uá, eu posso fazer 3 campos, Gunk? Isso aí é louco, é contra esse Karner, velho. Jogar contra esse Karner é difícil, velho. Não, não, eu não vou nesse mid aí, não, irmãozinho. Isso aí você vira aí, velho. Esse P.E.K.A. é aquele maninho que dá rage na galera? É, ele mesmo. Sai fora. Vou aí agora não, velho. Vou fazer meu full clear. Ó, o dive mid, ó, Dudu. Jogou bem o menor ali, velho. Ele só tá focando errado. Acho que o Chilas tá meio tiltado já. É, esse cara, ele é mó tiltado, parece, velho. Mas tem problema na cabeça. Ele tem. Olha lá, aí se você, tipo, não for na lanezinha dele, ele vai ficar louco, tá ligado, velho? Louco, louco. É um estereótipo de jogador de LoL estranho. Sim. E ele se orgulha disso. Ele tá aqui, o Skyner, certeza. Ai, nossa, que palavra na cabeça. Vai morrer em mim, seus filhos da puta. 2 em 44. 12 meses. Tamo sempre junto e misturado que ele. Nessa merda. Bora, Dudu. Caralho, o Braum é um herói, velho. Tá lá até agora salvando o menor, velho. Morre não, Peko. Morre não. Tá jogando limite ali. Cara, olha quantas pessoas tem no mid, Dudu. Que bizarro. Tô pelando, velho. O rei de volta tá com o doitinho enquanto ele aperta aqui a outra, velho. Acho que é 200, pode, gente. A cunhada me mandou embora. Tacou fogo no meu 12 mola. Furou o pneu da minha XJ. Ajuda eu aqui? Dudu. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Você tá, cara? Aham, cheguei, 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 cheguei. Pode chegar, pode chegar. Entendo? Eu ia tentar dar bilunga nas larvas e flashar pra sair vivo, velho. Mas o boneco do cara, sei lá, velho. Esse cara não faz durar muito tempo no chão, velho. Se você checar lá, ele tava low, velho. Não, ela tava sem mana, sem nada. Ah, velho. Ah, mano. Que azar, né, mano? Que raiva. Só track boa, deu bom? Não, aí confundiu. Tá roubando meu topside lá, o menor. Tá lá na galinha red. Falou, flash, não tô? Meu, que medo! Ah, velho, eu não forei por conta do flash, por conta do W dele, né? Que merda, velho. Caralho, viado. Os cara é duo lá, velho? Que porra é essa? Toda hora esse Akam me encontra aqui, velho. Matou? Ah, tem um... Era um Skarner? Agora ele chuta, agora ele chuta, agora ele chuta. Agora é certeza que ele chuta. Mano, eu não sei como esse cara é pro-flare, bota, pega aí. Cara, mas por que ele é assim, viado? É muito desequilíbrio emocional, velho. Já vou, já vou. Boa. Vou botar forte ou é um passe-live agora, né? Caralho, ele fez isso só pra me foder, velho, safado. Mano, vai cair um midi aqui, velho. Tem um Skit que sopa calzinha, Dudu? Caralho, Dudu, tá fazendo história aí, pai? Ai, não pega o meu, que esse pé procurava, velho. Tô tentando muito aqui, Marquinhos. Caralho. Mano, mas o Pekka é o merda, cara. Ele é o merda, velho. Esse cara é o merda, velho. Esse cara é um... Nossa, errei, Dudu. A Bilonga que não podia. Você mata pra ser? Provável, vamos ver. Acho que eu matei. Boa. Cara, foda-se. Quem não arrisca, eu não petisco. Boa, mano. Boa, boa, boa. Dudu, 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 Dudu. Ah, meu Deus, mano. Caralho, velho. Vem na minha cabeça ainda. Vai golem primeiro. Ah, mano, eu achei que eu ia, tipo, curar suficiente aí. Mas tinha que ficar invocando pequenininho pra curar mais. Mas eu não startando, não. Quem vai fazer é eu aqui, velho. Vou pegar a tonha aqui. Bora, bora, bora. Calma, hein, minha LKzinha ali. Foi uma play ousada, pai. Se eu mato uma larvinha ali, eu me curava. Sabe aí, velho. Sabe aí. Eu jogo aqui. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Dá pra matar o Rakan. Dá pra matar o Rakan. Dá pra matar o Rakan. Dá pra matar, matar o Rakan. Tem, tem, tem. Dá não, dá não. Só sai, só sai. Os caras me dão muito dano em mim, velho. Bom, consegui tirar, pegar a larva. Daqui a pouquinho nascem os restos objetivos. Se eu pegar o resto aí, boa, boa. Ó, tá trolando ali o rapaz. Nossa, mas ele não quer... Ele vai morrer? Acho que ele não morre, não. Ele não tá tomando dano, viado. Botafan? Não. Tá, não vou bater nessa toia aqui, velho. Pode bater, pode bater. Tá contigo. Tem ninguém aqui, não, mano. Tem ninguém aqui. Ninguém mesmo, não. Os caras tão jogando pra tiltar o Peco. Sabe que ele é, mano, o Mid-Side, não? Pior que não é ganho isso aqui. Acai, você tá mal bem. É, eu tô bem também. Você tá giga, é. Você me ajuda aqui, velho. Opa, você foi top? Eu vou bater Mid, não? Nem piso nessa toia aqui, não. Já perdi o tempo. Flashou isso aqui, flashou isso aqui. Os caras só querem fightar, velho. Será que nós não bateria Mid, não, velho? Pra lurar eles? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô indo, tô indo. Acai, ela tá meio out. Ela tá meio out. Flashou. Ah, nossa, não pegou em mim? Nossa, que ato. Ah, velho. Quase, mano. Flasha mesmo, ou não foi flash? Batei. Só sobe, velho. Mano, tinha um assaio em Drezê em mim, velho. Ai, velho, que merda, pô. Esse cara não tomou o meu bagulho, velho. Matou? Matou. Matou. Tá bom. Foi meio arriscado ali, mas deu certo. Cara, mas naquela hora, na minha opinião, acho que nós batíamos Mid e, tipo, quando os caras viessem, nós virávamos, velho. Só que aí subiu todo mundo uma vez. Cara, os caras não saem do pé aí, velho, aí. O cara não morre, não morre, não? Sai, louco, tô vendo as silas de protobelt níveis. Nível 9, velho. Caralho, esse cara não morre, não, Marquinhos. Não tem nenhuma daqui. Tá chegando, tá chegando, G.R. Tô meio altinho. Ai, mano, eu ia matar o Skarner. Quer comprar? Peguei. Não, vou dar recado. Não. Tá. Eles estão bem folgados aqui, velho. Não deixa eles cancelar, não, velho. Cara, nós não fighta, não, isso aqui, velho? Vai ter, pô. Então, aqui fui. Ah, ult do Shen, viado. Por isso que eles estavam jogando desse jeito, velho. Utei pra te salvar, Dudu. Hum, demorou um pouco, cara. Ah, ele flashou o Echo, ia matar ele. A Caixa tá bem lá, o HP dela? Não, nada, tá morto, velho. Nossa, não, ele... Nossa, não, todo mundo, velho. Morreu só o Rakan, velho. O Skarner flashou ali. Ó, o cara fez uma pergunta que eu também quero saber, hein, velho. Pô, Silas. Por que que tu é assim, na moral? Foi eu que perguntei isso. Ah, foi você, viado. Caralho, viado. É que eu não vi o Riven no Nick. Ó, ó, ele. Agora que eu vou digitar também. Ah, não entendi ele, não. Meu amigo. Aqui, 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 tudo. Ixi, na real... Vou precisar de 10 segundos ainda, peraí que eu não tenho útil, aí. Eu vou ter ulti, vou ter ulti, que dá pra fightar? Nossa, chegou uma Syndra, véi. Mandar um tu quer pica pro cara, véi. Tive que mandar um tu quer pica pra ele, ganho. Mano, como é seu último game, eu acho que eu dou não no FF, Dudu. Que cê fala, fala. Não vou dar não, vou dar não, vou dar não. Então vou dar não também. Vambora. Tem que deixar cair, mano. Menota bot ali, véi. Não sei porquê. Vai ter um ulti do Shen aqui, se eu for, véi. Vai. Tem meu ulti aqui, véi. Para ele aí, pelo menos. Acho que ele vai levar um aqui. Ai, viado. Toda hora ele faz isso comigo, véi. Cara, imagina o cara me ultando aqui com a ulti do Shen que ele tinha, véi. Conseguiram tirar, meu mano. Marquinhos do sério. Red o peco. Tá chutado, afaste-se. Ah, não. Ele nem tirou do sério, não, véi. Ele só... Eu só queria entender porque que ele é assim, véi. É um jogo, é só um jogo, tá ligado? Não é que é tipo, mano, a gente tá te lutando por conta deste jogo aqui. Esse cara aí, mano, é... O cara é bizarro, tá ligado? É bizarro, cara. Esse cara tem problema, pô. Gastar ulti logo aqui. Tá, eu vou fazer jungle pra curar. Sai fora. Acho que ele não vai parar não, viu? Viado, a gente não dá dano nessa merda. É, eu acho que eu nem viro nele, viado. Bota ferro, eu vou só... Ah, eu vou bater nessa merda, foda-se. Cê vai? Então bora, pera aí. Eu vou bater nesse otário aqui. Deixa eu só curar um pouquinho aqui. Cadê? Eu tenho que ter perdido esse jogador. Não, 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 não. Pera aí, é brincadeira, viado, é brincadeira, viado. Cê corre? Sim. Cuidado por ficar saindo de ladinho só ali. Olha esse boneco, viado. O cara não morre, tio. Vai morrer agora, véi. Vai morrer agora, véi. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, véi. E aí, nós faz Baron, Drago? Acho que Drago. Vamos pro terceiro Drago, pô, terceiro Drago. Bora, bora, bora. 3-0 Drago, véi. Go, 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 go. Bora, 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 bora. Tô fazendo aqui, velho, Dragãozinho. Ah, nem se eu tepar Baron de ir ver. Não, não, acho que deixa pra eles, já. Acho que eles nem tão lá. Tá sem clean, Sué, Zé. Acho que é bom fightar, tá? Olha o Headpacko jogando. Mota, bota, 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 bota. Eu vou ter que virar neles, Dudu, não? Vem, basei, 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 basei. O Deus, viado. Por favor, pelo menos a Kaiça sai vivo, véi. Mentira que mataram ainda, véi. Wtf. Matamos, mano. Tá bom, acho que não é GG não, véi. O Silas Ace rápido. Eu sou. Trollaram os pá, viado. Tá bom. Trollaram, trollaram. O Silas tá com a gente do Hakan lá, ó. Mano, se vocês der Ace aí e não morrer mais ninguém. Nossa, mas ganhou nessa play, véi. Vai onde, amigo? Ai. No dia digital ganhamos nessa play, mas o cara vai sair vivo. Fala que você tem flash, Dudu, pra pegar aquele cara ali. Não tenho, Deus. Eu sinto que você... Você mata, porra. É o Dudu, porra. É o Dudu. Cara, tem jogo ainda, hein, mano. Corquinho, eu vou matar essa santa ainda. Fica bem. Três minutos, vai ter a alma. Se nós pegar essa alma, o caldo esquenta. Muita wave bot. Ô, Dudu, gostei, Dudu. Gostei, Dudu. Vambora. Neatralidade. Vamo, mano. Vamo, porra. Vamo, chefe. Muito bom, Dudu. E até agora esses caras não quis fazer barão. Tá azedando. Tá azedando. Calma, vamos zicar também, né, mano? É, não vamos zicar, mas que tá azedando, tá azedando. Vamo lá? Aí não, viado. Como é que tá pra pôr a cara? Tô indo, tô indo. Calma, dá paciência. Tá full ainda, tá full. Não, vai. Tá bom. Forcei o menor ali, saí vivo. Como é que tá você? Cê sai? Tomei, tomei. Nossa, viado. Tomei o R dela mesmo, Dudu. É só a Givai levar mid. Givai levar mid aqui. É, é isso. Não tem muito prazer. Obrigado por você de ser infacível, Dudu. Valeu pelo apoio, Dudu. Valeu, mano. Defende a base lá, ó. Cansado. Aí defende a base. Tá sem flechas saindo. Com as melhores mulheres. Tamo bem. Limpamo bem. Calma, calma. Não entra. Não erre ainda, calma. Isso aqui foi só o W dela, viado. Cura lá, Dudu. Cura lá, Dudu. Cura lá. Quando o Silas nascer, né vai. Mano, isso aqui foi só o W dela, velho. Tem um ult agora. Se eu encontrar um bom engage, né vai. Se liga, hein. Dudu, na side. Agora, agora. Dudu. Pai tem esse engage, né mano? Boa porra. Boa porra. Vota, volta, volta, volta. Ah, bate, ah. Seguramos o barro. Fiz merda, Dudu. Fiz merda, fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Fiz merda e reconheço. Mas talvez não foi tão outra merda. Eu aprendi com os mais brabo. Boa porra. Beitamos mais um e foi esse. Ai ai, vou mandar aquele ai ai no ar. Vambora galera, vambora. O jogo não acabou não, mano. Nossa, vai ficar pelado o Nexus não? Ixi, sei não, hein. Dragão, dragão, dragão. Dragão, dragão, dragão. Soul point, soul point. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo os dragãozinhos que eu peguei? Valeu a pena, mano. Ó, ela tá ali, velho. Só faz essa merda. Só faz. Cuidado pra você não morrer pra combar isso aí. Vai curar lá qualquer coisa. Falta dragão, falta dragão. Ixi, eu vou morrer, velho? Falta dragão, falta dragão. Falta dragão, falta dragão. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, velho. Você acredita que meu smite nem saiu? Nossa, a caixa meteu o louco ali. Mas eu gostei, eu gostei, eu gostei. Mano, eu fui matar, vai sacar essa caixa suave só apertar as QR, velho. Ah, Rakan, você vai parar meu B, velho. Tá falando sério, velho. Olha o Peco morrendo lá, já. Ai, o Shield tinha me salvado! Só anda reto, só anda reto, só anda reto. Ai, velho. Só anda reto, só anda reto. Vou guardar a mana pra virar no... Só anda reto, chegou, chegou, chegou. Tô bem, tô bem, tô bem. Volta, ó, o Scargerman aqui. Tá onde o negócio tem daqui? Acho que o cara me salva, o Brawn. O Brawn me salva, o Brawn me salva. Mentira que eu vou sa... Ah, não, achei que ia sair. Nossa, ele calicou, cabelo. Vem matar uma bumbuzinha, mano. Não, eu quero ver botar uma bumbuzinha aí. Vambora, porra! Vai te ganhar! Caralho, o Shield ganhou, ganhou. Vambora, porra! Coitado do cara. Esse cara é um coitado, esse cara aqui, ó, galera. Ó, Peco. O cara é um coitado, mano. Dá FF pro Peco não ganhar, irmão. Esse game é o top 1 do Dudu. O Dudu vai virar top 1, mano. Tá maluco, velho? Vai ganhar essa carniça aqui, velho. Vamos, 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 vamos. Pode ir, pode ir. Ai, merda. Calma, calma, calma. Respondeu eu. Aquela live do boss, do... Eu não quero perder com alguém dando TP size. Relaxa, relaxa. Não vai, não vai, não vai. Ó! Peguei! Boa, porra! Peguei o AZ, peguei o AZ. Clean so... Mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ladrão. Calma, calma, calma. Na paciência. É só Ibara, é só Ibara. É só Ibara, é só Ibara, não? Ou vocês quer... Acho que é Barum, viado, em vez de GG, aí. Redpeco fez uma pra Deus ver, porra! Nojento! Redpeco nojento! Vambora! Vou morrer pro Barum? Ser um Braum? Os cara lá vai virar freguês, hein, mano? É bote mesmo que nós vai, viu, Dudu? Dei um engage ruim aqui, deu um engage ruim aqui. Peguei a torre já. Tô de olho, tô de olho. Meti o louco aqui, porque senão ia ficar ruim demais pra mim. Beleza! Pega, pega, pega! Eu acho que é só bot, não, Dudu? Bora, 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 bora. Porque tem um wave lá, ó. Olha aí, Beco! Ah, Beco! Ah, mano, é só bot, velho! É bot, Beco! Vai, leva inib pelo menos e vai ter bafinho aí. Ó, nossa, quase... Olha a Kaiça! Dudu! O cara é louco! É... Bafinho, 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 bafinho. Pera aí, vocês vão continuar? Acho que é boa! Cara, eles querem dar GG, eles querem dar GG. Cara, será que dá, mano? O SD tá low. Meu Deus, é GG, Dudu! É GG, Dudu! É GG, Dudu! Vambora, bó! Top 1! Beco, coitado! Caralho! Tem que acreditar, galera. Tem que acreditar, velho.